E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, eu sou o vampiro, o caçador de safado Você entrou aqui pra saber quanto é que ganha esse parlamentar, não é mesmo? Uhul, 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 todo mundo quer saber agora quanto ganha cada parlamentar Afinal, é do nosso dinheirinho que sai isso aí, não é mesmo? Pois é, o salário desse parlamentar, desse parlamentar, é de 18.704 reais Uhul, 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 18.704 reais Que? Ah, ah, você quer saber também, os centavos? 18.704 reais e 74 centavos Uma perguntinha simples, você acha que esse parlamentar está preocupado com a questão da previdência social? Você acha que tá? Uhul, uhul, mas tem uma perguntinha principal Hum, hum, que pergunta que é essa? Se ele se eleger esse ano Pra reeleição Você votaria nele de novo? Sim? Ou não? Se sim, eu só posso dizer uma coisa pra você Otário!